Me parece alguém que eu conheço, alguma figura mítica, alguma figura religiosa, alguma coisa assim? Porque foi um 20 natural e porque tu teve essa ideia. Te parece, pela postura, te lembra um cavaleiro ou um paladino de calmir? Algo muito rijo, ordeiro. Era alguém que não estava se escondendo de vocês, estava só à distância observando. Seguinte, cara. Eu relato tudo isso aos meus amigos e, independente do que eles forem fazer, eu vou fazer um negócio. Eu... O chat falou, é o Dark Sir Orion Drake. Assim, eu me afasto um pouco deles, me ajoelho com a espada e rezo para calmir, pedindo orientação, mas principalmente dizendo... Dizendo, eu estou fazendo algo que não deveria estar fazendo. Estou mudando o que já aconteceu. Mas é apenas para salvar vidas. Eu pagarei o preço que for necessário com a penitência que me for imposta, com a perda da minha bênção. Desde que inocentes possam sobreviver. Desde que minha rainha possa ser resgatada. Eu pensei assim, calmir, vira para ele e fala, então você só vai tirar um. Ah, droga, você já tem isso. É que daí, tipo, Hulk, né? Esse é o meu segredo, calmir. Eu sempre tiro um. Faz um teste de carisma, Notar. Porra, meu velho. Tu também, né, cara? Vamos lá. Notar, bonitinho. Dezoito? É isso aí? É, tipo, carisma, né, cara? Quando ele fala isso aí, você já diz que não foi legal. Tá, eu vou rolar um ponto de ação aqui. Vinte. É tudo que eu tenho para te oferecer.